O senhor Eduardo falou sem você precisar de falar pra ele, que ele foi assertivo. Foi. O primeiro assunto, ele já chegou tocando nesse determinado assunto. Eu já tava com uma pulguinha atrás da orelha em relação a isso e ele já chegou falando. É como se eu já tivesse sido avisado algum tempo atrás sobre esse determinado assunto por outras pessoas. Mas ele chegou e já falou. Na sua visão, o Jesus ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, não tem como Jesus ter ressuscitado em corpo, porque tem uma parte na Bíblia que ele fala o seguinte, que eles estavam dentro da casa com a porta fechada. E Jesus apareceu lá dentro. Então, ele não tá em corpo, ele tá em espírito. Entendeu? Então, o que aconteceu? Jesus morreu. E aí ele falou assim, vamos tirar o corpo de Jesus, porque esses trouxas aí não vão acreditar. Então, vamos dar um jeito. Tirou o corpo de Jesus e eles apareciam em espírito. Mas não que Jesus tenha, sabe, ressuscitado fisicamente, falando. E nem que ele vai voltar, porque essa história de voltar também não tem sentido. Ele vai voltar, vai chegar aí, vai falar, galera, agora é o seguinte, todo mundo... E quem não conhece Jesus? E quem nasceu na China? Eu já fui pra China, pra lugares que a galera nunca viu gente com pelo. Os caras queriam tirar foto comigo numa fábrica que eu fui lá. Um monte de gente tirou foto comigo porque eu tinha pelo no braço, tá ligado? Os caras faziam assim, ô, 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 ô... Você acha que esse cara sabe o que é Jesus? Não sabe. Ele vai pro céu ou vai pro inferno? Então, essa história não tem lógica. E aqueles que nasceram antes de Jesus? E Jesus vai ressuscitar, vai ficar todo mundo aonde? Porque não tem como ressuscitar todo mundo e todo mundo viver sobre a terra. Vai ter muita gente. Então, assim, é... Tão coisas que colocaram na nossa cabeça. E por que você tá com essa ideia fixa na tua cabeça? Porque já faz dois mil anos que você vive ouvindo isso daí. Seu espírito vem vivenciando várias encarnações com essa história. Eu fui padre várias vezes. Eu já vi várias encarnações de mim como padre. Ah, é? É, mas eu era um padre violento. Que era normal naquela época. Que tinha exército, que matava os caras, entendeu? Normal. Só que essas histórias, elas ocorriam. E durante muito período, o seu espírito foi alimentado com essas ideias. de que tem a Santíssima Trindade, que tem um sei o que, e bababá. E que se você não respeitar Deus, ele vai te mandar pro inferno. Dessa forma, coisa e tal. Sendo que isso não é justo e nem é lógico. E nem tá... Se você ler o Novo Testamento puramente, você vai ver que não tem nada a ver com... com o que realmente Jesus fala, né? E prega. E prega.